É inegável que Fernandão é, se não o maior, com certeza um dos maiores ídolos da história do Internacional. Capitão nas nossas maiores conquistas, inclusive quando vencemos o temido e poderoso Barcelona do Ronaldinho Gaúcho. Fernandão, o único jogador com uma estátua o eternizando no pátio do Beira Rio. Diante de tudo isso, se criou uma expectativa muito grande em Enzo, seu filho. Ele que lembra muito o jeito do seu pai, principalmente dando entrevistas. Enzo começou como atacante, acabou não vingando e hoje é um volante. E por que eu estou falando do Enzo? Porque hoje nós recebemos a notícia de que Enzo está deixando o Internacional. E eu vi nas redes sociais que isso meio que está dividindo os torcedores. Alguns afirmando que o Inter deveria dar oportunidades para ele no time titular, ele ser observado no Campeonato Gaúcho, ainda mais com o Inter precisando de um volante, enquanto outros dando razão para a diretoria do Internacional. Mas é importante eu destacar com vocês algumas coisas importantes em relação a esta saída de Enzo do Internacional. Primeiro ponto, não é uma saída definitiva. Enzo está sendo emprestado para a Aparecidense lá de Goiás. E o motivo é justamente por não ter mais espaço para ele nas categorias de base do Internacional, devido a sua idade. O filho de Fernandão fará 21 anos neste ano, ou seja, não se encaixará mais em nenhuma categoria de base do Internacional. Então a situação seria a seguinte. Ou ganharia oportunidade realmente no elenco profissional, no elenco principal do Internacional, ou teria que ser emprestado. Diante disso, então, o Inter decidiu emprestar Enzo para a Aparecidense lá de Goiás. Justamente para que ele ganhe casca, para que ele ganhe experiência como profissional. Porque a gente sabe, a gente já cansou de ver exemplos de jogadores que arrebentavam nas categorias de base e quando subiram para o profissional, com muita expectativa, acabaram não vingando. E no caso do Enzo, junta isso também a expectativa criada devido a toda a história de seu pai no Internacional. Então o Inter está emprestando o jovem jogador, que vai jogar Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Série C, para ele ganhar esta experiência. Para ele ganhar rodagem no futebol profissional. E daí, talvez sim, no ano que vem, Enzo volte para o Internacional e seja observado no elenco profissional. Cabe destacar, então, e é muito importante, que o Inter não está dispensando o filho do Fernandão. O Inter não está se desfazendo do filho de um dos maiores ídolos da história. O objetivo é justamente o contrário, que ele ganhe experiência para, talvez, agregar no elenco principal a partir do ano que vem. E quem também está deixando o clube é Keyler. E calma que não é informação repetida. Eu já falei sobre isso por aqui, antes da estreia no Campeonato Gaúcho, que o Keyler havia sido liberado para procurar um novo clube. Mas, devido à escassez de goleiros, as lesões de Roche e Ivan, o Keyler acabou sendo relacionado, acabou ficando no banco de reservas na partida contra o São Luís. Mas, agora, é definitivo. O goleiro está deixando o Internacional. Conforme a informação do jornalista Caê Mota, lá de Globo Esporte, Keyler está indo para o Vasco da Gama. A equipe carioca fechou com o goleiro do Internacional um contrato de empréstimo até o final do ano. E todo mundo sabe, quem acompanha o canal, que eu tenho sérias restrições ao Keyler. Principalmente, a maneira que ele sai do gol. Bola aérea é um terror. Ele sai estabanado, não passa segurança nenhuma. Mas, agora, nós temos uma sinuca de bico importante com essa saída dele. Embora não seja um primor técnico, embora não passe aquela confiança, com a saída de Keyler, o Inter terá, neste momento, Anthony, que agora é titular, Mas, antes, era quarto goleiro, era a quarta opção do clube. E o jovem goleiro, Diego, de somente 18 anos de idade, que subiu para o profissional na partida contra o São Luís. Então, com a saída de Keyler, o Inter não tem, neste momento, nenhum goleiro de mais experiência. Vai depender do Anthony, que vai ganhar continuidade. Também vai depender de Diego, goleiro de 1,94m, mas somente 18 anos de idade e nem uma experiência no profissional. Isto é preocupante. Lembrando, como eu trouxe no vídeo de ontem, o goleiro João Paulo, lá do Santos, foi oferecido para o Inter. O Inter não descarta um contrato de empréstimo até o final da temporada. Descarta comprar. O Inter descarta investir, gastar mais dinheiro para contratar algum outro goleiro. Mas não descarta, inclusive, ver com bons olhos a possibilidade de um empréstimo. Mas fato é, neste momento, com a saída do Keyler, o Inter vai depender de Anthony e do jovem Diego. E embora o Campeonato Gaúcho seja de um nível baixíssimo, não tenha nenhum primor técnico, é uma competição oficial. E me preocupa, neste momento, esta escassez de goleiros do Internacional. Mas, enfim, Keyler, que já havia sido liberado, foi chamado de volta e agora está indo, então, para o Vasco da Gama, contrato de empréstimo até o final do ano. E para a partida contra o Ipiranga, neste final de semana, aliás, jogo esse com público especial no Beira-Rio. Somente mulheres, crianças, PCDs e idosos devido a uma punição por aquela confusão contra o Caxias no ano passado. Para essa partida, então, o Inter terá os retornos de Gabriel Mercado e Alan Patrick. Eles que tiveram as suas penas reduzidas e, portanto, estarão à disposição do técnico Eduardo Cudê. Mas o Inter tem um desfalque, digamos assim, de última hora para essa partida. Eu estou falando do zagueiro Igor Gomes. Ele que foi titular com aquele elenco alternativo que o Inter colocou para enfrentar o São Luís, saiu no intervalo do jogo com desconforto na coxa, passou por exame, o Inter ainda não divulgou até o momento da gravação desse vídeo o resultado, mas não treinou ontem e deve ficar fora da partida. Ou seja, um desfalque de última hora para Eduardo Cudê. O que ameniza isso é justamente que teremos o retorno de Gabriel Mercado, zagueiraço. Ao meu ver, o melhor zagueiro do Internacional. Ali é experiência e muita qualidade. Fez um grande ano de 2023. Para mim, Mercado é titularíssimo do Internacional. Vitão e Robert Renan que disputem a outra vaga. Mas enfim, Igor Gomes, desfalque do Internacional para essa partida contra Ipiranga. Um desfalque de última hora para essa partida no Estádio Beira Rio. E antes da gente encerrar esse papo, comenta por aqui o que tu acha desta liberação por empréstimo do Enzo. O Inter faz bem ou ele já deveria ser observado com o time profissional. E Kehler, o Inter acerta em liberar neste momento por empréstimo? O Inter acerta em negociar o goleiro neste momento, mesmo com a escassez de goleiros que o clube está passando? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E sempre muito importante, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!